Júnior Vando, aí tem alguém fora? Isso. Nós vamos ter uma aula onde os americanos vão precisar daquele aparelho. Também vamos colocar de pé. Clamamos a Deus pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos uma bênção para as nossas vidas. Que tu possas renovar a comunhão. Tirando todo o cansaço, toda a preocupação. E que durante essa aula tu possas falar profundamente aos nossos corações. Oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempa. Amém. 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 A nossa última aula é sobre a oposição do mundo ao projeto de salvação, ao projeto de Deus, quando falamos no projeto de salvação, nós estamos incluindo evidentemente o Velho Testamento, que na verdade Deus separou um povo para ser portador da sua mensagem, vamos aqui iniciar mostrando aos irmãos, para que os irmãos concluam o que estamos vendo hoje, o que estamos vivendo, no decorrer dos séculos, os acontecimentos, e vamos começar pelo Velho Testamento. No Velho Testamento, nós vamos encontrar a razão lutando contra a revelação. O pastor já deu aula sobre o pecado original, mostrando que o homem buscou a razão, buscou a razão com o inimigo. Então, o mundo, vamos usar a palavra mundo, para descrever a operação do homem da carne com o adversário. Então, o adversário lutou desde o primeiro dia para criar uma rebelião contra Deus, dizendo que o homem é senhor de si e que sabe das coisas e que é possível o homem criar para ele, para si, o ambiente que melhor lhe satisfaz, colocando na mente dele, aquilo que não existe, que é não morrer, é a perpetuidade da existência e ao mesmo tempo, dizendo do poder de Deus, do poder dele, você vai ser igual a Deus. Então, a partir daí, o homem vem lutando com isso. E nós vamos ver no Velho Testamento as oposições ao projeto de Deus. Qual foi o projeto de Deus no Velho Testamento? Foi o profético. Então, Deus chama um povo, profeticamente, escolhe o lugar que devia viver esse povo, a terra de Canaã. Então, foi fazendo tudo aquilo que nós já conhecemos bem no Velho Testamento. Acontece que, em determinado tempo, o homem não quis mais ouvir a voz do Senhor. Começou lá com Saúl, tiveram outros reis, não é verdade? Acabe. Então, eles acharam que Deus podia ficar subordinado a eles. e assumir uma posição, e aí está acabado. Aquilo, eu sou o rei, eu mando. Essa ideia sempre do homem, de que Deus vai a reboque dele. Ele diz o que ele quer, ele faz o que ele quer, e Deus faz tudo o que ele determina. O que é que aconteceu, na verdade, o judaísmo perdeu o projeto, saiu do projeto. Por quê? Não deu mais ouvido aos profetas, porque era da forma como Deus se manifestava no meio do povo. Então, os israelenses, o Israel, tinha sido um povo escolhido, separado, diferente das nações que estavam em volta, mesmo porque, ele falava do único Deus. Então, Deus queria se revelar, através do governo, das guerras, e os irmãos vão ver, todo o Velho Testamento, as batalhas que foram travadas, tudo isso, sempre Deus, querendo o benefício do povo, querendo mostrar que ele estava à frente. Houve um momento, que ninguém dava mais ouvido aos profetas, foi chamado o período interbíblico, 400 anos antes de Jesus. Foi muito mais, mas, presume, se eu disse, é comum se dizer, foi o período interbíblico, o silêncio dos profetas. Os profetas pararam de falar, deixaram de ouvir a voz do Senhor, o que é que aconteceu? Eles já se tornaram apóstatas, eles entraram na apostasia. Por quê? Se assemelharam aos povos que estavam em volta, que tinham outros deuses, que não era o Deus de Israel, que não tinha a profecia de Israel. Então, eles mesmos fizeram, qual foi o ponto culminante? Mataram o Messias. Imaginem, eles deixaram de lado o projeto completo da revelação, e fizeram o que eles tinham. Então, todo o comportamento religioso foi todo nesse sentido. Acontece que, quando os profetas pararam de falar, deixaram de falar, e eles deixaram porque ninguém queria ouvir Isaías, desde Elias, né, Jeremias, né, de ser colocado no calabouço, foi colocado, ele reclamou, me põe nesse lugar, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Eu não, o povo não me ouve, não adianta, eu vou morrer por causa desse povo que não quer ouvir. Então, essa era a justificativa. Os profetas não eram mais ouvidos, não havia mais lugar para eles. Vejam só, a coincidência, que não era coincidência. Então, vou dizer assim, 400 anos antes de Cristo. Nesses 400 anos antes de Cristo, foi o período chamado do silêncio dos profetas, que entrou, entraram os filósofos. Os filósofos, a partir de 400 e pouco, alguma coisa, surgiram os grandes filósofos, que foram considerados gregos, não é? Todo mundo conhece a história deles, os sofistas. E eles tinham uma ideia diferente daqueles outros filósofos que vieram antes. Outros filósofos vieram antes desses, mas eles tinham pouca repercussão na vida do povo porque eles não tinham como se manifestar nas escolas, nas academias. E nós vemos vários deles que sobreviveram, de certa forma, com algumas filosofias, inclusive usando matemática. Então, eles imaginavam, por exemplo, a ideia, a filosofia do cosmos. Então, foi o grande projeto chamado Cosmológica. Então, toda filosofia e entendimento a respeito da coisa, da obra criadora. Então, vamos ter o matemático e tudo isso. Pitágoras, chamado, conhecido. Então, ele dizia que Deus tinha feito o mundo com cálculos. Então, era o Deus geômetro, geômatra, seja lá o que for. Ele construiu na cabeça de Pitágoras. No período já. Então, ele pensava no mundo, tudo era a cosmologia. ele não estava preocupado com o homem. Já Protágoras foi outro filósofo que precedeu os chamados sofistas, que são aqueles três grandes filósofos que marcaram a história do mundo, da filosofia. Ele se chamava de Protágoras. Então, ele diz que o homem é que era a medida de todas as coisas. Nesse caso, nós vamos ver o entendimento antropológico. O primeiro era cosmológico, era o mundo que estava em volta sem preocupar com o homem. Agora, era o antropológico, era a preocupação dos filósofos em colocar o homem como centro de todas as coisas. O homem era o gerente de tudo, o homem seria um pedaço de Deus, ou ele poderia dispensar Deus. Então, a filosofia veio nesse sentido. Veja os irmãos, que Sócrates, a ideia que ele tinha, por exemplo, ele diz assim, conhece-te a ti mesmo. Ele vem bem antes na forma de pensar do mundo e da razão, já antecipando, porque quem estava no mundo determinando as coisas era um poder. só o homem pode ser bonzinho por ele próprio. Ele pode julgar a isso mesmo. Então, Sócrates diz assim, conhece-te a ti mesmo, já antecipando o Espírito Santo que ia ser derramado e inclusive quando Davi lá no passado, mil anos antes, diz assim, sonda-me ó Deus, vê o que há em mim. Mostrar que o homem é incapaz de julgar a si próprio e se ver livre dos seus próprios erros simplesmente com uma filosofia de vida. Mas a luta era essa. Nós queremos melhorar o homem. O tempo foi passado. Daí o entendimento agora da filosofia estava voltado também porque era o homem, então eles passaram a filosofia passou a também se voltar para a teologia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos desses dois aspectos, filosofia e teologia. Quando eles encontrou filosofia misturou com teologia, tudo passou para um âmbito só. A teologia passou a ser racional, ela deixou de ser aquilo que é do Espírito Santo e passou a ser aquilo que é da razão. Então, a filosofia. Vamos então o começo da igreja. Os primeiros séculos. O primeiro século foi o século chamado Helenista. Foi uma grande ação do helenismo. Quer dizer, o helenismo era trazer para o primeiro século, foi o que o Império Romano fez, a cultura grega. E a cultura grega além de poetas, oradores e todo tipo de cultura foi trazida para o Império Romano. Porque o Império Romano havia dominado o mundo todo. Então, tinha interesse em distrair a população com discussões, com discussões filosóficas e tudo. Tem outros anfiteatros, as arenas, os lugares onde se discutia, inclusive, tem o caso de Paulo, que esteve no Areopago. então, eles levavam as pessoas para lá para discutir sobre verdade, o que era verdade. Inclusive, quando Pilatos chamou Jesus, que foi perguntar a Jesus, fazer algumas perguntas, ele perguntou sobre a verdade, porque a verdade era um assunto recorrente naquela época. Então, a filosofia definia, alguns diziam que a verdade tinha um sentido, outros diziam que era outro. e ele entendeu que Jesus era filósofo. Então, a pergunta dele, Jesus, tu dizes? Não, não respondeu, não tinha motivo para estar conversando e fazendo filosofia. Acontece que esse período vieram outras filosofias. Quer dizer, dessas três, dos três grandes filósofos, surgiram outras filosofias. que eram os epicureus, os estoicos, os gnósticos, então, todos eles, já no primeiro século, quer dizer, quatrocentos anos, os grandes filósofos. Agora, já tinha entrado no primeiro século, no período do cristianismo, e Paulo fala os Colossenses, o perigo que tinha das vãs filosofias, tal. Vejam só, meus irmãos, as lutas começaram no Velho Testamento da filosofia, a razão para substituir o projeto de Deus. No Velho Testamento foi contra a profecia, contra o que era profético. Então, o homem tinha toda a capacidade para se direcionar sem precisar de profeta. Mesmo aqui, por quê? Porque havia uma profecia a respeito do Messias, não, não interessa. Nós sabemos o que nós queremos, então a religião tomou conta de tudo isso. Eu estava falando a respeito da teologia dos filósofos, porque agora as professoras e os nossos pastores vão ouvir muito isso. As crianças que estão entrando nas escolas, estão saindo agora com oito, nove anos, estão aprendendo filosofia. E eles estão dizendo que os filósofos criam em Deus. Só, inclusive, eles falam em Platão, Aristóteles, criam em Deus, não existiu isso. Eles entendiam que existia um Deus. Então, a teologia, que foi um nome criado naquela época pelos dois, ela entendia que a teologia estava ligada a dois aspectos fundamentais. Eles eram poéticos, a origem era poética e mística. Então, quando ele usava a palavra Deus, ele não usava Deus, ele usava a palavra no plural. porque a mística da linha dos gregos era um Deus para cada coisa. Então, Deus estava no plural, então, esses deuses todos formavam o grande Deus e não tinha nada a ver com o Deus salvador, o Deus de Israel, o Deus pai, o Deus filho, o Deus filho santo, que foi muito antes, então, de Jesus. Essa era a ideia filosófica. Não tinham como você, então, uma criança vem hoje e diz que Platão criou em Deus. não, ele entendia até que Deus existia, mas ele não sabia onde e como explicar tudo isso. Era o entendimento que eu mostrei hoje pela manhã a respeito do Logos. Era o entendimento filosófico, era humano, era o raciocínio, era daquilo que se chamava alguns até chamavam teologia natural. A teologia natural é, ela não depende do Espírito Santo. eu digo o seguinte, Deus existe, eu estou falando de uma teoria natural, teologia natural. Deus existe porque ele está na abelhinha, está na flor, ele está na formiga, na sabedoria da formiga. Isso se chama panteísmo. Isso não quer dizer nada a respeito do projeto de salvação. a filosofia quando entra na história, ela entra ocupando o lugar que era da parte do Senhor, que o Senhor queria transmitir. Mas o homem tem o seu livre-arbítrio. Então, ela entra para mudar o sentido das coisas. Então, é o lado humano. Tudo o que você pensa da razão, tudo o que tem na razão é da filosofia. Então, essa era a teologia que eles entendiam antes de Jesus, depois veio a teologia dos primeiros dias da igreja, os 100 primeiros anos da igreja. O que que aconteceu? Surgiu no meio da igreja os chamados teólogos. Começaram as discussões. A igreja tinha doutrina. Os irmãos já estão tendados sobre os quatro princípios doutrinais da reforma que estavam na doutrina da igreja permitiva. E a discussão se Deus era pai, se Jesus era criatura, se Ele é criador, se Ele veio antes, se Ele veio depois. Então, discussões estéreis. Para os irmãos terem uma ideia, você vai encontrar livros, livros que combatiam por exemplo, Origines e outros mais, escritores, tem, as escritas até hoje estão aí, para quem quiser ver, combatendo certas ideias, cada ideia pior do que a outra. Sobre a trindade, aquilo que alguns até falam hoje, porque não entendem nada a respeito de trindade. Mas vejam só, esse grupo que sucedeu a Paulo, sucedeu a Paulo e Paulo preveniu, começou a se fortalecer na vida da igreja. eram os chamados patristas. Os patristas chamados, eram os pais da igreja. Quando a igreja entendeu os patristas, ela disse, não preciso mais de Bíblia. Os patristas, eles davam o rumo que a igreja devia tomar. Primeiro, eles entendiam os patristas, de que o mundo tinha que ser governado pela igreja. era tudo que a igreja queria. E que, para isso, era preciso ter um líder, que era o, a santidade lá. Então, vai ser fulano e tal. E eles lutavam por isso. Alguns escreviam, até ingenuamente, para agradar, né, a estrutura. Quando chegou no 312, aproximadamente, que foi o Constantino quando entrou e parou a perseguição e aceitou os pagãos para serem crentes, cristãos, os pagãos simplesmente saíram do paganismo e não tiveram a experiência de salvação, de vida eterna, nem de novo nascimento. Eles passaram a ser cristãos, simplesmente. Esse foi o cristianismo que levou toda a história do tempo, da idade média. Foram aproximadamente mil anos. Mil anos. Então, o entendimento depois de Constantino, aí começou o entendimento de que a razão devia justificar a fé. À medida que ele tirou os quatro princípios, que saíram os quatro princípios, a própria igreja saiu do rumo, ela tirou os princípios básicos da igreja primitiva, da igreja apostólica, aí começou a derivar. vamos explicar então o que é fé. Aí entrou um grupo explicando o que era fé. 425, que foi mais ou menos o início do período chamado medieval, que durou mil anos, entra Agostinho, o bispo de Ipona, que é a região lá da África. Ele veio e disse, estou convertido. Ele falou que Jesus, a graça, a salvação, aquilo que muita gente conhece hoje dentro dos meios evangélicos e nós também. Só que ele no meio, ele embola uma porção de coisas. É, mas o homem tem que fazer por onde? Se é pela graça, não tem que fazer por onde nada. Então, ele não tinha muita noção. Pode até ter se convertido, não é assunto nosso. Passa o tempo, de 425 vai para 1225 aproximadamente, que é com Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino passa a ser o grande filósofo que a igreja rejeitou no começo logo. E, depois ela foi aceitar lá na frente, depois do concílio de Trento, depois de 1530, 1570, no concílio de Trento, ela disse, não, agora a filosofia não é mais de Agostinho, a filosofia é de Tomás de Aquino. Por quê? Porque Tomás de Aquino tinha arranjado uma coisa muito boa para ela. Várias coisas que ela estava firmada no governo que ela tinha. Por quê? O mundo daquela época, o mundo daquela época passou a ser governado pela igreja. Constantino foi embora, foi para o Oriente, fez uma, fez a igreja do outro lado, por causa das perseguições que estavam aqui em Roma. E ele entrega o governo do mundo, a igreja cristã, chamada cristã da época. E essa igreja estava no seu centro aqui, ela tinha os seus, os feudos que ela conseguiu governar. Então foi um período chamado feudal, ela estava aqui. Os feudos estavam ligados a ela. Se houvesse qualquer rebelião aqui, ela juntava dois feudos aqui e acabava com o dono do feudo. a igreja, o cristianismo nessa época, foi logo no começo, começou a entender que o mundo estava caindo no vazio. Os comerciantes, aqueles que estavam mais ricos, estudiosos e tal, estavam sem ter o que fazer. Ela ficou com medo. O que ela fez? Ela criou as universidades. A universidade, a bolônia, por exemplo, a Salamanca que foi a primeira foi na Espanha, Bolônia, Florença, Oxford, Cambridge, Paris. Então, ela encheu o mundo daquela época. Quando ela faz, ela cria as universidades, observem os irmãos, ela estava no continente, aqui estava o continente, do lado do continente, estava lá a Inglaterra, que não estava praticamente no governo dela, do governo desse cristianismo aqui. Então, aqui eles estavam isolados e não queriam muita conversa com o que se passava aqui nos feudos. Isso aqui, de certa forma, trouxe para cá grandes ensinos, faculdades e tudo, também de teologia que competiam aqui. O que era importante, e o que é importante na filosofia, é que a filosofia é razão. Então, a razão é filosofia. Tudo que você tem na sua mente, é razão. Não tem problema nenhum. Então, o que é que se pensa, então, a respeito disso? A filosofia, ela se manifesta através de uma expressão, os irmãos vão ver, o quê? Ninguém precisa, está guardando esse nome, mas os irmãos não podem esquecer dessa palavra aqui, metafísica. A metafísica é a forma como a filosofia se expressa. Isso é muito importante. O que é metafísica? Tem uma série de explicações, nós temos dinheiro aqui, professores de escola, não, é além da física, é não sei o quê, não sei o quê, olha aqui, o que importa para saber mesmo que é metafísica, é isto aqui, metafísica está relacionado com duas coisas, dois aspectos, matéria, observe matéria, e mente, 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 razão. Então, então, veja aqui, então, a matéria é pró extenso, vou explicar isso aqui, é bom, os irmãos entenderem, e essa aqui, a mente é pró, pró cogito, é, cogito é de cogitar, é de ficar sentado, pensando, formulando, criando, inventando, é isso aí, inventando, a palavra é essa, então, veja aqui, a filosofia, observe os irmãos, filosofia, a base da filosofia, é esta aqui, metafísica, você, então, vamos ao exemplo aqui, o que é que ela quer dizer? A sua mente, a sua mente, a sua mente está aqui, está aqui, ela está pensando, ela está pensando, no mundo, que você vive, você vive no mundo, que está à sua disposição, você pode, o seu pensamento pode ir à Inglaterra, pode ir ao Japão, você pode, cogitar, do que você quiser, o que, os dois irmãos estão citados, são três, perigo, para o prédioitérico, eles, todos os três, são aqui, são irmãos, mas nenhum deles, pensa, igual o outro, na questão, da sua posição, diante do mundo, ele pensa de um jeito, o outro pensa de um outro, eles podem até concordar, mas, o pensamento, é, pró, extensão, extensivo, esse pró extensivo, quer dizer, ele está voando para um lado, ou está voando para o outro, nós temos, no mundo, quantos filósofos, então, quantos filósofos, nós temos, hoje, nós temos, sete bilhões, e quatrocentos milhões, de pessoas, então, sete bilhões, e quatrocentos milhões, de pessoas, cada um, pensando de um jeito, a irmã, que olhou para cá, é isso aí irmã, a senhora não pensa, igual as camadas, do seu lado, de jeito nenhum, entendeu, porque a sua mente, é uma, a outra ali também, é outra, você pode concordar, até com ele, ou por amor, por interesse, não, é o seu caso, não conheço, não sei nem, de quem está se tratando, mas tem essas coisas, não é, pela, pela atração física, pela beleza, então, isso aí, e aquilo que você acha, até bonito, o outro acha feio, entendeu, e isso que é o benefício, mas vamos lá, então, isto aqui, tudo o que você faz, em filosofia, você põe, a sua mente, para funcionar, e, eu que chama, pró, cogito, e você tem, o que você pensa, você vai, para cima da matéria, e faz a filosofia, como você quiser, essa é a filosofia, generalista, você tem a filosofia, específica, específica, são dos gênios, você não vai dizer, que Sócrates, não foi um gênio, Aristóteles não foi, não, você não vai dizer, e outros, muito mais, eles entraram, em assuntos, que eles cogitaram, que ninguém conseguiu, então, é o, pró, cogito, vejam só os irmãos, esses, aqui, então, a filosofia, é, portanto, agora, quando você coloca, mente, quando você coloca, a mente, e a extensão, e a matéria, você está, em que, medida, qual medida? Quarta medida, então, você, todo mundo está, na quarta medida, não tem dificuldade, não, então, essa é, a filosofia, e ela, de tal forma, que você, não vai, jamais, esquecer, que todos eles, você vai encontrar, por exemplo, é, Riegel, 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 a filosofia dele, era sobre a mente, uma palavra, em alemão, que é, é Geisse, não é, que é a palavra alemão, mente, então, é mente, Riegel, você vai encontrar, uma série de outros, Hilme, Hilme, também, outro grande filósofo, Kant, mente, todos, todos os filósofos, eles, entendem, que a base, da filosofia, está, na mente, na razão, agora, vamos aqui, a razão, é diferente, da revelação, sim ou não? Sim, então, porquê? Então, a razão, ela está, dentro, de um projeto, da criação, quando, eu, penso, eu estou, dentro do projeto, da coisa, então, o, o, o filósofo, logo no começo, em 1596, aproximadamente, Descartes, que todo mundo daqui, conhece, né? Ele diz assim, penso, logo existo, então, cogito, em latim, é go sum, quer dizer, eu penso, logo existo, irmãos, querem guardar essa frase? Cogito, é go sum, é go sum, penso, logo existo, é de Descartes, grande filósofo, veja só, ele veio, logo no começo, logo depois, da reforma religiosa, então, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, aquilo que eu já disse no começo, que metafísica, ele está, totalmente, dentro da metafísica, Hilme, metafísica, Kant, metafísica, os grandes, filósofos, e os pequenos, todos, dentro da metafísica, por que metafísica? porque ele não sai daqui de dentro, a metafísica, não ultrapassa, aquilo que a razão, alcança, não ultrapassa, não sai de jeito nenhum, porque metafísica, é energia, olha aqui, a metafísica, é uma forma, de se expressar, por meio da energia, então, energia, é do homem, a sua cabeça, pensante, gasta, tem peso, a sua energia, quando você está pensando, observe, você está perdendo energia, quantos sabiam disso aqui? Essa energia, que sai da sua cabeça, ela não vai, para fora, do universo, nunca, ela continua aqui dentro, desse universo, é a lei, de Lavoisier, que fala, da preservação, da energia, você, tudo que faz aqui, fica aqui, ela se modifica, ela se transforma, os irmãos, terem uma ideia, quando você está, o seu cérebro aqui, está funcionando, você tem uma série, de elementos, de sinapses, que ocorrem, através dos neurônios, os neurônios, eles estão elaborando, uma célula, observe, uma célula, tem um computador, uma célula, ouve, célula, que você não vê, ela tem, a capacidade, que tem, um computador, de três metros, quadrados, uma célula, que está dentro de você, vejam só, meus irmãos, que coisa extraordinária, então, o homem, quer usar isso, como se fosse, atingir a eternidade, não, isso aqui, fica aqui, vai continuar aqui, vai morrer aqui, então, haverá um tempo, para encerrar isso tudo, os irmãos, vão entender, a grande luta, que a igreja travou, com a razão, foi contra a razão, entrou, Agostinho, depois entrou, Tomás de Aquino, quando veio Lutero, o Tomás de Aquino, ele usou, a razão, para três coisas, ele diz o seguinte, que, primeiro, ele tinha que tirar, toda a filosofia dele, dos patristas, segundo, filosofia, terceiro, Bíblia, não existe isso, você não mistura uma coisa, com isso aqui, com isso aqui, não existe essa compatibilidade, porque isso aqui, é a palavra, revelada pelo Espírito Santo, isso aqui não, isso aqui, filosofia, é do conhecido, todas as pessoas, eles falaram, filosofia, ela sai do conhecido, revelação, não, revelação, é do desconhecido, é a fé, é o projeto, que vem da eternidade, não se mistura, com isso aqui, revelação, não se mistura, com isso aqui, não tem como, se vocês querem ver, isto aqui, então, é razão, filosofia, é razão, eu estou mostrando, razão, por que? eu estou falando de, matéria, tudo que é, matéria, se expressa, até a morte, ela vai ter fim, e esta matéria, não vai sair daqui, é aquilo que diz, a lei de Lavoisier, a natureza, não se cria, não se perde, tudo se transforma, então, é lei da conservação, da energia, essa matéria, não transcende, aí quando, o, Tomás de Aquino, diz que, você come, a hóstia, e ela, se, transubstancia, então, ela se torna, depois você pega, ela foi, colocada, colocada, na frente, do, 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 do padre, então, ela, se transforma, em corpo e sangue de Jesus, então, se chama isso, transubstanciação, então, você não pode morder, você não pode, aquelas coisas, isso foi ótimo para a igreja, porque a igreja, ela precisava de um elemento material, para justificar uma fé, que ela, já tinha perdido, vamos voltar aqui, então, a matéria, está aqui, a matéria, está aqui dentro, ela não sai daqui, aqui, a operação de Deus, está aqui, é outro universo, dele aqui, que comanda, todos os demais universos, estão aqui, pela sua palavra, os mundos, foram criados, não vou falar sobre isso, porque os mundos, estão acostumados a ver aqui, vamos aqui, ver se a gente vai conseguir, fechar, quando, quando, o Agostinho, usa, esses três argumentos, ele usou a razão, ele entrou na razão, para fazer filosofia, e fez uma filosofia, de um cristianismo, do jeito dele, então, ele usou matéria, e matéria, não se quaduna, com aquilo, que é do Espírito, aquilo, que foi matéria, morreu, quando Jesus, morreu, na cruz do Calvário, e acabou, o sangue ficou no chão, o que sobrou, foi a comunhão, foi o Espírito Santo, aquilo sim, aí não é mais matéria, aquilo que liga o homem, a eternidade, mas tem que vir da eternidade, Jesus fez isso, veio da eternidade, voltou, quando ele voltou, ele enviou o Espírito Santo, voltou, uma palavra, você pode, voltou, estava ali, ou ficou, não sei de que forma, ele derramou, o Espírito Santo, quando ele derramou, o Espírito Santo, ele disse, não precisa mais, de fazer força, com a razão, onde queremos chegar, a matéria, ficou aqui, ninguém, joga essa matéria, para cima, ninguém, não tem como tirar a matéria, do canto dela, que está aqui, ninguém tira, ou, quando você perde, razão, quando você, raciocina, você está perdendo energia, quando você perde energia, você perde, peso, você perde, matéria, luz é matéria, som é matéria, pensamento é matéria, então, aí a partir de agora, eu digo assim, os pensadores, os grandes teólogos, matéria, por que que é matéria? Que teólogo nenhum, usa, o Espírito Santo em si, ele quer usar, aquilo que, homilética, hermenêutica, apologética, sistemática, dogmática, isso é razão, é por isso, que curso de teologia, para quem conhece, essa obra, tem pouco valor, conhecimento de Bíblia, você tem, em qualquer lugar, você pode ler a Bíblia, todo dia, o que, quando ele colocou, isso aqui, quando o teólogo, colocou isso aqui, para estudar, a Bíblia, ele usou a razão, quando ele usa a razão, ele tirou a bênção, do Espírito Santo, tirou a bênção da fé, aí tem que definir fé, como ele não tem mais fé, ele pega a filosofia, para definir fé, ele pega o que está na cabeça, das pessoas, ele pega o indivíduo, que nunca criou em nada, que define fé, meus irmãos, onde queremos chegar, nós queremos dizer o seguinte, filosofia é pecado? não, filosofia é filosofia, você pode ser filósofo, qualquer um pode ser filósofo, teologia é pecado, sei lá, eu estou estudando Bíblia, estudar Bíblia, ler Bíblia é uma coisa, agora, você fazer teologia de Bíblia, é outra coisa, quero ver uma coisa, ou, quando, na década de 60, eu vou agora, tentar encerrar, porque, o assunto é vasto, eu não quero, me delongar aqui, quando chegamos, na década de 60, o que é que nós nos defrontamos? Com quem? Lutero, observe, defrontou, com a teologia, quando ele faz a reforma religiosa, ele diz, olha, tirem da cabeça de vocês, filosofia, a filosofia é prostituta, da igreja, olha só, por que que ele diz isso? Porque ele foi professor de filosofia, ele é professor de música, filosofia e teologia, então, quando ele, assombrou todo mundo, com essa expressão, na verdade, ninguém, ficou todo mundo assustado, passou a reforma, vieram os pós reformadores, aí eu falei, seguinte, aqui tinha o mundo, que estava aqui, daquela época, os feudos, aquilo tudo, e aqui do lado, estava a Inglaterra, aqui estava a Europa, aqui estava a Inglaterra, a teologia, vem, correu para dentro, das universidades, chamadas, protestantes, a de Cambridge, a de Oxford, o que é que, caiu para eles? Uma, teologia, e filosofia, chamada, deísta, o que era, o deísmo, deísmo, era, você conhecer Deus, pela razão, era a teologia, natural, vejam os irmãos, em 1725, nesse período, quando cai, o avivamento, não veio, o derramamento do Espírito, Wesley, era deísta, Wesley, se converteu, disse não, caiu sobre ele, o Espírito Santo, os deístas, lá da Inglaterra, de Oxford, de Cambridge, se levantaram, teve um, que escreveu, um tratado, contra, Wesley, chamava-se ele, Butler, o Butler, escreveu um tratado, de todo tamanho, fazendo, todo tipo, de impropério, porque ele tinha, recebido a benção, do Espírito Santo, e o Espírito Santo, Deus não precisava, de operar, pelo Espírito Santo, a razão, resolvia o problema, teologia, meus irmãos, é razão, eu pergunto, a razão, é matéria, é ciência, é o que? a matéria, e a ciência, você pode sentar, vou descrever Deus, eu vou, os filósofos fizeram isso, os teólogos fizeram isso, chegou, a um ponto, que nós chegamos, ao ponto que nós chegamos, na década de 60, agora vou terminando, na década de 60, o que que nós deparamos? Deparamos, com os teólogos, observem, do protestantismo, agora, que eram, da escola, deista, e outras escolas, você vai encontrar, é, Tires, Bultman, Emil Brunner, Alberto Schweitzer, sabe o que que eles pregavam? Teólogos, eles pregavam o seguinte, é de que, não ia haver, a salvação, era uma libertinagem só, não existia, levantados contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, teólogo, que dá aula, para todo teólogo, que faz coisa de teologia, tem que ler aqueles troços deles, para concordar com eles, o Alberto Schweitzer, aí você vai ver, o homem, em si, notável, Schweitzer era notável, ele saia, na África, ele era médico, americano, ia fazer, na África, cuidados, não é, naquela época, cuidados, as tribos, africanas, se internou, lá nos rincões da África, e quando veio, ia aos Estados Unidos, dava audiência de piano, para juntar dinheiro, para levar para a África, mas o que ele diz, a respeito de Jesus, e do Evangelho, não tem como medir, eles eram, chamados, teólogos, libertinos, a grande derrota do mundo, foi quando juntou de fato, teologia com filosofia, olha aqui, a teologia, e a filosofia, a filosofia, é igual, a teologia, com a filosofia, e ideologia, é ideologia, não há nada, não existe, ninguém, que se levante, contra, isso que está aqui, ideologia, qual foi a grande ideologia, que a teologia, junto com a filosofia, criou, qual foi? Chamada de comunismo, olha aqui, a teologia, é de Engel, e a filosofia, de Marx, inclusive, esse aqui, era teólogo, ele foi orientado, por Bruno Bauer, Bruno Bauer, um teólogo, ateu, ele pregava, blasfêmia, quem conhece a história, vai ver, era um teólogo, chamado, avançado, ele disse, eu só posso, pregar, ir lá, na universidade, se eu tiver, condições, de blasfemar, blasfemava, tanto, e depois, terminava lá, estou, vou continuar, um estudo, bíblico, na minha igreja, os irmãos, imaginam, estudo bíblico, na igreja, um blasfemo, um cante, que era outro, era um filósofo, já que não tinha nada, a ver com o cristianismo, mas, ele mostra, o seguinte, ele mostra, começa a mostrar, que Deus, não existia, e começa a falar mal, de Deus, depois dele, vieram, os que, acompanharam o cante, aí, foram teólogos, esses que eu citei os nomes, todos eles, chamados teólogos, chamados, liberais, terminando, aqui no caso, o grande teólogo, do nosso período, vem morrer, depois da década de 60, Marte, Marte, escreveu um tratado, sobre, Deus, sobre teologia, sabe o que ele dizia? Ele dizia, que a Bíblia, não era a palavra de Deus, a Bíblia, continha, sabe por quê? Porque ele, dogmatizava, dogmática, é razão, dogmática, não é revelação, não existe teologia, sem dogmática, e eu desafio, aqui, em qualquer lugar, no Brasil, que está me ouvindo, para desdizer, o que eu estou dizendo, aí, eu pergunto, a igreja, vai viver com isso, já está convivendo com isso, há dias atrás, uma senhora me procurou, lá no Manaim, dois filhos, ela é de uma cidade, no sul do país, perdi os dois filhos, sabe com o quê? filosofia, filosofia, por quê? O que que acontece, com os movimentos? Eles não resistem, a doutrina é fluida, ela não tem segurança, a obra não, ela sabe dizer, isso aqui, você está dizendo, meu amigo, aqui, você está na quarta medida, isso aqui, é filosofia, então, o pastor, tem que dizer isso, ele pode, não entender de filosofia, mas tem que saber, que filosofia, está na quarta medida, você vai estudar filosofia, não tem problema, pode fazer curso, Luiz Eugênio tem curso de filosofia, ele tem curso de filosofia, está aí, tem, curso superior, e talvez vá defender, até tese de mestrado, para dizer que Jesus não existe, ou, desculpe Luiz Eugênio, não existe, um crente fiel, que vai fazer curso de teologia, que não saia da, do evangelho, não existe, quando ele, ele vem, ele recebeu a bênção, ele vem de pregar, aquilo que é do Espírito, ele prega, da razão, é mais fácil, o Landau disse isso, o Landau disse aquilo, eu quero lá saber, o que esse pessoal, está dizendo, eu quero saber, aquilo que o Espírito Santo, está revelado, meus irmãos, vamos fechar aqui, você tem muita coisa, para dizer, qual a nossa posição hoje, onde estamos nós, a mesma filosofia, filosofia da relatividade, do relativismo, filosofia não sei o que, o evangelho, perdeu o rumo, porque ele deixou, de atender, as revelações do Espírito, e passou para a filosofia, o que é que diz, o teólogo, americano, aí vem a luta, ideológica, o mundo, comunismo contra, socialismo contra, democracia, não sei o que, sabe o que é que o teólogo fez, para onde que ele foi, ele foi para o lado do material, ele não foi para o lado do espiritual, sabe por que, ele perdeu a fé, então o que é que ele dizia, Deus morreu, o Camargo escreve um tratado, de, um tratado, foi publicado na década de 60, que nós pegamos, quando tínhamos sair, da tradição, que pegamos aquilo, peraí, esse é o homem, o evangélico, que está defendendo o evangélico, Deus morreu, eu vou fazer uma pergunta aqui, aos irmãos, o dia que nós chegamos aqui, dizer que Deus morreu, quantos vão ficar aqui? levanta a mão, quantos vão ficar? nem nós, então a discussão, um povo simples, que estava ali, criar um seminário de centenário, botando só esse tipo de coisa, e querendo explicar, a fé, pela razão, fé pela razão, é toda razão, sem fé, não existe isso, a fé, é um dom de Deus, a teologia, não entra, porque ela, ela é racional, ela usa, sistemática, homilética, hermenêutica, propedeutica, exagórdia, ela tem que usar tudo isso, que são meios, racionais, para decifrar, a Bíblia, que só o Espírito Santo, pode fazer, quando o Espírito Santo, não faz, então o homem, inventa essas coisas, meus irmãos, tem muita coisa, para ser dita, mas eu queria deixar hoje, para os professores, de escola dominical, para os pastores, tem dificuldade, na sua igreja? tem, começa a fazer um cursinho, de direito aí, em qualquer faculdade, você pagou, já sai, doutor, começa, que não desofenda, com pouco, está dentro da igreja, atrapalhando um pastor, um servo de Deus, que vem para ser usado, com donos espirituais, ele também, se acha, que não precisa, ele vai, vai seguir esse rumo, querer explicar, não vai explicar, você não vai conseguir, agora, se posicionar, o pastor, pode se posicionar, hoje vocês tem, seminário, hoje vocês tem, institutos, pode se dirigir, olha, tem um caso aqui, assim, 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 manda o camarada, escrever, para um dos nossos, manda, nós pagamos a passagem dele, há pouco, tinha um sabido, ali, vem cá, isso assim, fiz três perguntas, não respondeu nenhuma, senhor, senhor, começar a sua vida outra vez, senhor, senhor, evangelho, é um evangelho doente, e agora, o momento é esse, para não deixar a igreja subir, agora vamos perguntar, qual foi o grande problema, para desviar, o homem, do projeto de Deus, filosofia, misturada com teologia, e dentro de casa, por isso que vem, a apostasia, a apostasia, é você deixar a fé, e entrar na razão, entrar na razão, você vai explicar a Bíblia, pela razão, pronto, vamos ficar de pé, e aí, e aí, Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ouvir... As crianças, intermediários, adolescentes cantando um louvor Neste encerramento E a igreja deve glorificar ao Senhor 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 Os adolescentes têm um louvor também Os adolescentes também têm um prazer Sim Amém 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 Amém. 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 que se reuniram por muitas vezes para deixar esse lugar preparado para nós pastores que foram enviados do presbitério a quem nós somos muito gratos pastor Amadeu, pastor Daniel e o nosso carinho é o pastor Gedeuti que é todo o conselho presbiteral e ao presbitério em geral nós somos um só corpo um só Senhor um só povo que vai subir no dia do arrebatamento e nós queremos encerrar esse seminário com toda a gratidão ao Senhor cantando um louvor um louvor que certamente nós vamos cantar na eternidade também com toda a nossa gratidão ao Senhor você pode abrir o seu coração glorificar o nome do Senhor aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus 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 E os seres que se prostraram em nosso coração Ao nosso rei Que no todo assentado está Dizendo amém, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia São chegadas as lutas do poder E todas, 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 todas Revestida de humilha, humilha Enfalece O teu rio O céu é a justiça 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 Amém. 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 Assim diz o vosso Deus, eu passeio livremente neste lugar, tenho operado poderosamente durante este dia, os vossos corações me pertencem, a minha doutrina penetrou nas vossas mentes e corações, e eu colho esta benção de ter as vossas vidas nas minhas mãos, podeis retornar aos vossos lares, às vossas igrejas, porque eu sou convosco, a minha benção permanecerá no vosso coração, vós vos lembrarei de cada momento aqui neste lugar, os meus anjos estarão convosco, eu tenho enviado muitos dos meus anjos para estarem nos vossos lares, e situações que deixaram, serão resolvidas pelo poder do meu Espírito, e vós vos lembrareis filhinhos, desta palavra do vosso Deus, neste momento final, podeis glorificar o meu nome, podeis adorar ao meu nome, eu estou em vosso meio, aleluia, aleluia Senhor, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, 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 aleluia O que nasce sobre Ti a Tua luz Jesus da fé, és ilumina a minha nada Pela glória do Senhor As ruas, ruas, som de jovem Portando ao beijo, quero a santar Jesus da fé, és ilumina a minha nada Pela glória do Senhor Pela glória do Senhor Aleluia 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 Quero habitar dentro dos Teus muros Jerusalém, quero confessar A Tua glória como a glória do Senhor Quero habitar dentro dos Teus muros Oh, Jerusalém, quero confessar A Tua glória como a glória do Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Glória ao nome do Senhor Nós te adoramos Senhor Nós te bendizemos Senhor Porque Tu és o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Aleluia Senhor pela Tua operação gloriosa em nosso meio Porque Tu és um Deus glorioso E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus do nosso eterno Pai As consolações do Espírito Santo Repousem sobre Vós Agora e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Amém Amém Poder sentar meus irmãos Nós queremos pedir aos pastores que não vão viajar Que permaneçam para a nossa assistência Alguns irmãos não conseguiram ser assistidos no último intervalo E vamos pedir que os pastores e diáconos permaneçam E venham aqui a frente ungidos também Aqueles que não receberam oração Aqueles que já receberam Evidentemente Já foram abençoados Que Deus abençoe a todos no retorno Vão devagarzinho Em espírito de clamor E adoração ao Senhor Para não perderem a bênção A paz do Senhor Pode avisar Os irmãos deverão deixar os aparelhos e os crachás Logo na saída Alguém vai ficar recolhendo ali P ? regulatory A condição Aode 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 Amém. Amém.